O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Durante a madrugada desta quarta-feira, 17 de fevereiro, a cidade de Itapes foi surpreendida com uma súbita falta de luz. O fato ocorreu por volta das duas e meia da madrugada, quando uma ave conhecida na região como João Grande bateu nos cabos de média tensão localizado nas lavouras de arroz na Pinvest. Segundo o gerente da unidade da sede Itapes, Braulino Pacheco, com a colisão da ave, os três cabos se romperam, deixando automaticamente a cidade sem luz. Ainda durante a manhã, uma equipe esteve no local para efetuar o conserto e reestabelecer a energia em toda a cidade. Em alguns bairros da cidade, a energia retornou ainda durante a madrugada. Porém, no bairro onde ocorreu o fato, a energia foi reestabelecida por volta das oito e meia da manhã. Segundo o gerente da unidade da sede Itapes, Braulino Pacheco, o fato é comum na região de Arambaré. Porém, em Itapes, segundo o gerente, é a primeira vez que ele vê acontecer na cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho